Gilson Romano, do Mato Grosso do Sul Você pergunta se a reforma política e o pacto federativo que são muito importantes para o momento político pelo qual estamos passando mas se não seria mais importante tratar da reforma tributária no intuito de salvar os pequenos municípios da falência O pacto federativo, Gilson, é exatamente isso daí O que é que nós estamos fazendo com o pacto federativo? Nós estamos adequando, readequando as funções de cada ente federativo as funções dos municípios, as funções dos estados, as funções da União e fazendo uma reforma, que inclui aqui uma reforma tributária também para dotar cada ente da federação dos meios, dos recursos necessários às suas funções Porque o que está ocorrendo hoje, na verdade, é exatamente o contrário O governo baixa uma medida provisória, adota uma certa providência passa essa providência para os municípios, para os estados sem lhe dar os meios para que ele possa dar conta daquela responsabilidade Então nós estamos fazendo o pacto federativo, que talvez seja uma das coisas mais importantes que o nosso presidente Eduardo Cunha está abraçando como uma das metas principais da sua administração Então o que nós queremos é que não haja essa supremacia Esse domínio hegemônico que existe hoje do poder executivo nacional, do governo federal em detrimento dos estados e, sobretudo, em detrimento dos municípios principalmente aqueles pequenos municípios que não têm receita própria e que dependem basicamente do fundo de participação dos municípios e das outras transferências constitucionais que chegam ao município É para isso que nós estamos fazendo o pacto federativo Obrigado